E aí, belezinha? Acompanha o nosso canal. Eu sou o André Júnior e esse é o nosso canal Clique.R Você deve estar estranhando porque gostou que se toma um de voz um pouco mais embargado, mais contido Porque vou falar hoje, vou trazer uma notícia, trazer não, talvez você já deve estar sabendo, acompanhando o noticiário De um fato que aconteceu nesse final de semana, nesse começo de semana no Rio de Janeiro Um fotógrafo, minha classe, a primeira vez estamos sofrendo com essa pandemia por não podermos trabalhar Entendemos a situação, já falei sobre isso no canal várias vezes, por estarmos em casa, não tem evento, não pode ter aglomeração Entendo tudo isso, então já estamos sofrendo assim como qualquer, todo mundo que trabalha com evento, festa, buffet Todo mundo está sofrendo e mais ainda comerciante. Entendemos tudo isso, então estamos falando O vídeo não é sobre isso, o vídeo não é sobre a pandemia e sobre a crise no setor de eventos Devido a não ter eventos, não poder fazer eventos, shows e tudo isso A minha indignação é com o que aconteceu com esse fotógrafo Vou trazer um pouco aqui para vocês, embora o canal tenha que trazer um pouco mais de alegria Mas vai ter notícias, vão ter notícias que eu vou trazer para vocês Principalmente quando for voltado mais para o meu ramo Educação, fotografia, eu tenho que trazer meu comentário Eu acho que talvez vocês esperem que eu traga sempre o meu posicionamento sobre isso Somos influenciadores, então acho que é bom ouvir nossa opinião, nossa humilde opinião Então vamos lá, aqui as notícias da fonte do jornal Correio 24 horas Fotógrafo é morto após pedir silêncio a traficantes para a filha dormir Então o crime foi em Niterói, no Rio de Janeiro e investigado pela polícia Então você já viu o título da notícia e eu vou ler o resumo da notícia aqui logo abaixo E depois vou trazer minha opinião a respeito para você Então o fotógrafo Tiago Freitas de Souza, 32 anos, novíssimo Foi morto a tiros depois de reclamar com traficantes de drogas da vizinhança Que o barulho deles atrapalhava o sono da filha O crime foi na favela de Santo Cristo em Rio de Janeiro, Niterói Na manhã de sábado, final de semana passada, dia 15 A esposa contou que Tiago saiu de casa para pedir que os vizinhos diminuíssem o barulho Saiu de casa para pedir que os vizinhos diminuíssem o barulho Porque estava acordando a filha do casal Depois, como nada aconteceu, ele saiu de novo para reafirmar o pedido A mulher ouviu então o tiro e se saiu, encontrando Tiago já caído no quintal Ele foi socorrido ao Hospital Azevedo Lima, mas não existiu O corpo de Tiago será sepultado na tarde de segunda Foi ontem no cemitério Arqui, confraria Nossa Senhora da Conceição Segundo a reportagem do G1, a favela vive em meio a uma briga de facções rivais E uma operação policial aconteceu no local da cesta É isso, o resumo da notícia foi isso, belezinha Não tem nada de belezinha essa notícia É triste, né, o rapaz novo, vou até deixar a foto dele aqui Rapaz novo, bonito, com a filhinha nova aqui Olha o Tiago, bonitão Que a família conforte, a família seja confortada agora Que Deus ilumine, a família é difícil esse momento de perda Perdas de Covid e perdas pela violência É triste, porque ele foi, pediu, com certeza pediu com educação Deve ter pedido algumas vezes, já foi outras vezes E aí entra no critério, belezinha Você mora num lugar que não é propício à tranquilidade Rio de Janeiro ou São Paulo mesmo, qualquer outra periferia E ali sempre tem, nós sabemos que tem várias ocorrências de eventos Baile funk, pancadão, ou forró, que seja, qualquer festa Altas horas, né, pessoas moram nesse lugar E a gente sabe que é difícil a polícia chegar ali Quando chega, com muito custo, só se tiver uma ocorrência Ou se a comunidade, né, o pessoal que mora ali Se encontrar realmente reclamar E às vezes até a comunidade se cansa já de reclamar Porque chama, 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 ninguém vem Então a comunidade acaba se acomodando com aquilo Acaba fazendo parte daquilo ali Infelizmente, infelizmente Eu não sei se fazia tempo que o Thiago morava ali Não vou nem julgá-lo ali Não sei se fazia tempo, era novo ali Se ele não conhecia a comunidade Mas nós, né, convivemos com isso Quem já morou em periferia Eu já morei em periferia Você que mora aí ou ouviu falar disso De casos assim A gente sabe que o tráfico não gosta muito dessa afronta, né Você te pedir, né, olha aqui, para com barulho aí Eles não gostam disso Eles fazem barulho mesmo Porque eles sabem que a polícia não vai vir E se vir eles saem fora E quem é obrigado a viver A pessoa de bem Que não gosta disso Acaba ou acomodando ali Ou saindo dali Infelizmente, mudando de lugar Devido a não conseguir morar em alguns lugares No Brasil inteiro é assim Não digo no mundo lá, mas no Brasil é Não tem esse respeito às pessoas Acontece, vou dizer aqui Próximo a mim Às vezes tinha Alguns vizinhos que faziam isso Com pessoas doentes Idosos Bebê Quando um vizinho pouco próximo Você fala Oh, abaixa o som um pouco aí, né As pessoas comuns Pessoas que não são bandidos Ou envolvidos com tráfico, né Se for envolvido com tráfico Eu Não sou policial Não sou nada Nem tenho arma Mas nem que eu tivesse Eu iria lá pedir Porque eu tenho família, né Eu tenho família pra cuidar Pra eu me preocupar Não sei Não tem como julgar Entrar na mente do rapaz Que já se foi Infelizmente ele perdeu a vida Por tentar proteger a família Mas Talvez proteger a família ali Seria não tentar Seria de repente Sair de lá Como eu comentei com um amigo meu Esses dias O professor Fábio Talvez A solução seria Infelizmente Infelizmente Eu falo isso com dor no coração Porque você adquire Seu imóvel Seu casa Você paga E você tem que sair Por causa de bandidos Mas Em alguns lugares do Brasil Essa é a única solução Seria a única solução Pro Thiago Mas Também não dá pra saber Como que tá a vida dele Se tem condições De mudar pra outro lugar Aí Acontece essa tragédia Ele vai Pedir Gentilmente O pessoal parar Acabou de notícia Falar que teve Ocorrência policial É lógico que teve Deve ter tido Ocorrência policial Porque a vizinhança reclama Com muito custo Às vezes a polícia vai Com muito custo Vai só pra dizer Vem aqui Viu o povo Mas não prende Não faz nada Até porque não é crime Tem uma lei Sobre Sobre poluição Solora A gente sabe que tem Mas Raramente Escuta alguém Falar que foi preso Disso E Essa notícia triste Perdemos um jovem Rapaz bonito Foi lá Tentar Reclamar Fazer O seu direito De cidadão Pedir Porque o meu espaço Termina onde começa o seu Infelizmente no Brasil Muitos não sabem Respeitar o espaço Do outro Em qualquer lugar Em alguns lugares Muito mais do que outros Essa perda triste Do Thiago Que Deus conforte A família A esposa Que ficou agora Com a filhinha Que não vai ter O trabalho E a companhia Desse homem Que se foi Infelizmente Eu vou tentar Encontrar algumas fotos Do Thiago E deixar na sequência Para vocês Conhecerem o trabalho Dele Infelizmente É isso Triste essa notícia Não gostaria de ter trazido Mas eu achei importante Trazer Essa minha opinião Sobre Minha humilde opinião Se você discorda Vou entender Pode deixar nos comentários Sem problema Democracia é para isso Eu trouxe minha opinião Triste Sobre o caso Do Thiago Fotógrafo Artista Da minha profissão Que se foi Tão jovem Tão cedo Deixando família Momento difícil Né gente Por todos os lados Violência E doença Não é só Deus mesmo Só fé Para nos Livrar de todo esse mal Grande abraço Belezinha Até a próxima Fui Te amo Ajuda Transcrição e Legendas Pedro Negri